Se quer me namorar, vou te dizer o que você tem que fazer. Se quer me namorar, vou te dizer o que você tem que fazer. Tem que arrumar o cabelo, tem que sonhar o esqueiro, emandar seu visual, vai ter que te atacar na porta de se amar. Você vai se tornar mal, te dizer o que você tem que fazer. Se quer me namorado, te dizer o que você tem que fazer. Abre o seu chinelo, te dizer o que você tem que fazer. Se quer me namorar, vou te dizer o que você tem que fazer. E a carinha está comigo, é? E pela minha missão, é? Eu quero ouvir! Se quer te namorar, vou te dizer O que você tem que fazer Se quer me namorar, vou te dizer O que você tem que fazer Você é como suja! O que você vai em senso? O que você vai em senso? Sim, sim! É só me amarelo! O que você vai em senso? Que eu tenho A minha vida Eu não tenho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL